De boa rapaziada, filtro de cabine do Citroën Picasso aqui, coisa mais fácil que tem, você que tem um carro desse aí, é bem fácil de você trocar, troca em casa mesmo, tranquilo, aqui ó, eu estou já com, é o que eu vou fazer aqui, é trocar água do radiador, aditivo, vou trocar todos os filtros, tá? E o filtro da cabine, ele vai aqui ó, tem essa peça aqui ó, esse por onde entra o ar aqui, tá? Você aperta essas travinhas aqui, ela sai, tá vendo ó, tirou aqui, o filtro está lá dentro, olha ele lá ó, cheio de folha, cheia de sujeira, Ah, ainda não tirei, acabei de desmontar, vamos ver se ele vai sair aqui, fácil aqui, Olha lá, quer ver? Tira com cuidado para essa sujeira não cair, né, lá dentro do... Lá do ventilador lá, certo? Deixa eu mudar de mão aqui, com a mão esquerda, eu não sei fazer muita coisa não, vou virar ele, vou tirar com cuidado aqui ó, Ó, olha só a situação desse filtro, Olha a sujeira que tinha nele aí ó, pelo de animal, folha, Tá vendo? É isso aqui que você fica respirando quando você liga seu ar condicionado lá, tá? E ó como é fácil, o filtro de ar aqui, também tá bem feio, tá bem sujo, porque o alojamento dele aqui ó, Tá cheio de sujeira lá dentro, tá vendo? Esse aqui também é fácil de fazer, ele vai aqui né, do lado da bateria, você solta essa abraçadeira aqui, tá? E aqui do lado dele, tem essa travinha aqui ó, você com o alicate você vai virar ela, ó, tá vendo? Você vira ela, sai o conjunto inteiro, tá? Tudo montado, vai tirar tudo, desmonta e troca o outro, É bem fácil de fazer isso aqui, você não precisa nem ir em oficina, gastar dinheiro com isso aí, tá? Olha lá o compartimento lá do filtro de cabine, beleza? Tá aí ó, um belo de um carro aí ó, Citroën e Picasso.